Play 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 Clareaberto igual a esse não tem Clareaberto igual a esse não tem Quer ficar com dente fraco Passa espermontando Quer ficar com dente fraco Passa espermontando Quer ficar com dente fraco Não se espera, não se espera, não se espera, não se espera Índio come chota, índio come cú Índio come chota, índio come cú Índio come chota, índio come chota, índio come chota, índio come chota Índio fome e 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 chota Com dente branco, passe esperma